Me aprancharam porque eu dei shift tab e digitei... Isso aqui não pode. Como é que consegue? Fala você não, cara. Não, não, não. Vai me explicar você, me explica você. Não, não, não. Agora você vai me levantar. Eu vou esperar eu ficar bem. Tomara que você tenha assim não. Me bota na porta da mão. Não tem corda, não tem corda. Pariu, véi. Que graça, véi. Tá vendo? Foi só falar dos caras lá que os caras já me derrubaram aqui também, véi. Olha lá. Isso aqui não tá podendo, véi. Caralho, esse cara tá na tua maldade. Pô, esse cara tá na minha maldade, véi. Calma, calma.